Na madrugada dos dias 8 pra 9 de março de 2022, um bug muito estranho aconteceu no site do Roblox. E muitos usuários conseguiram vários itens completamente de graça pras suas contas. Se você tá curioso pra saber o que aconteceu, se inscreve aqui no meu canal e também comenta alguma coisa aqui embaixo. O bug que aconteceu foi relacionado aos Toy Codes, que são códigos especiais que são dados a partir dos brinquedos oficiais do Roblox. Na situação normal, cada um desses códigos só pode ser usado uma vez. Então você não consegue compartilhá-los com seus amigos pra que todos consigam um item especial. Mas a história não foi bem assim na madrugada do dia 8 pro dia 9, porque todos os códigos que foram resgatados no dia 8 não estavam sendo marcados como usados pelo site do Roblox. Então, o mesmo código poderia ser resgatado em centenas, se não milhares de outras contas. Infelizmente, o bug só durou algumas horas e já foi corrigido.